E hoje à tarde a Secretaria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, concedeu entrevista ao Grupo ND. Entre os assuntos, a situação do SAMU e a dificuldade em conseguir medicamentos do kit em tubação. A entrevista lá foi realizada pelo repórter Luan Wozniak. Secretária, para a gente começar a nossa conversa, o SAMU abriu uma sindicância sobre falta de oxigênio em uma ambulância, lá em Joinville, no norte do estado. Agora, essa situação que a gente viu aí do SAMU, não acontece somente de hoje, né? Diversos problemas já ocorreram no contrato com a OZZ. Há exemplo do que disse já o ex-secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, que pretendia rever esse contrato, alguns detalhes. Qual a avaliação que a senhora tem desse contrato com a OZZ? Precisa ser revisto? Ele precisa ser revisto porque as demandas que a gente já recebia, mesmo não estando na Secretaria de Saúde, eram demandas complexas de não cumprimento, inclusive, de direitos trabalhistas das pessoas que estão atuando no SAMU. Então, esta semana, inclusive, teve uma audiência pública, coordenada pela Comissão de Saúde, na Assembleia Legislativa, tratando exatamente dessa questão do SAMU. O que nós já fizemos? Nós pedimos um levantamento, através da Secretaria de Estado da Saúde, de todos os contratos terceirizados, através de organizações sociais, para a gente poder ter noção da dimensão dos problemas com mais profundidade e também poder dar as diretrizes do que precisamos fazer daqui para frente. Existe alguma alternativa em vista a partir dessa audiência? Algo foi levantado? A audiência foi muito clara com relação à posição da Secretaria de Estado da Saúde, dos pagamentos rigorosamente em dia, versus a empresa que diz que o que foi contratado não é suficiente para dar conta da demanda que eles têm que realizar, em especial, inclusive, também com relação às obrigações trabalhistas. Então, isso é jurídico e da forma jurídica, mas sempre lembrando que nós estamos tratando de vidas, nós estamos tratando de pessoas que estão sendo socorridas, ele precisa ser revisto e o mais rápido possível a gente dá os encaminhamentos para a segurança de quem está trabalhando e para a segurança da população que recebe os serviços do SAMU. O COES e o setor de eventos debatem a liberação de atividades para os próximos dias. Como é que a senhora avalia isso? É possível retornar essas atividades com esse cenário atual? O COES tem o papel de ouvir as demandas da sociedade através dos seus segmentos, mas este momento ainda é um momento crítico. Essas situações que a gente está vendo, inclusive em regiões diferentes do estado de Santa Catarina, nós já estamos fazendo avaliação se já começa a ser o impacto dos feriados dos santos, que foi o feriado de Páscoa, ainda a gente não pode tomar nenhuma decisão que coloque em risco ainda mais a vida das pessoas. Agora a gente também não pode se furtar de ouvir os segmentos e buscar caminhos também para esses setores que são os mais sofridos. Secretária, há alguns dias eu conversei com a senhora sobre o chamado kit intubação, em estado crítico em muitos estados, inclusive aqui em Santa Catarina. Há uma perspectiva de receber medicamentos nos próximos dias? Já, já. A gente recebeu ainda ontem em Brasília o relatório do que virá para Santa Catarina. A média desses medicamentos que nós vamos estar recebendo a partir do dia de hoje são para cinco dias. Repito, para cinco dias para que a gente possa manter os pacientes sendo assistido nas UTIs. Então, são quantitativos que vão chegar. Será feita a distribuição conforme a necessidade dos hospitais, que alimentam o sistema de informação todas as terças-feiras. Estamos aprimorando esse sistema de informação com o farmacêutico responsável do hospital. Será editada uma portaria que estamos construindo para dar segurança. O Ministério da Saúde anunciou a habilitação dos centros de triagem em 99 cidades aqui de Santa Catarina. Como é que eles vão funcionar? Já estão em funcionamento? Eles estão em funcionamento. O Ministério reconheceu o pagamento. Ontem a gente também fez esse trabalho em Brasília. Nós temos mais de 1.100 leitos ativos com pacientes internados com Covid, que nós chamamos de UTI Covid. E temos menos de 800 leitos habilitados, financiados pelo Ministério da Saúde. Isso dá um impacto de, no mínimo, 23 milhões de reais. E a gente precisa habilitar todos. A senhora acredita que nas próximas semanas a gente pode ter alguma melhoria nos números da Covid-19 aqui no Estado? Esse é o nosso desejo. Os casos ativos, eles melhoraram. Ou seja, a gente reduziu o número de casos ativos. Mas o número de pacientes graves em UTI ainda não. Então, quando a gente acompanha a situação nacional, nós já estamos numa situação um pouquinho mais confortável. Mas para melhorar, gente, vai depender do comportamento individual de cada um de nós. O nosso pedido é que mantenham todo o cuidado em todos os ambientes, porque ainda temos uma situação crítica, sim. Todos apontam que a saída mais eficaz para esse momento é a vacinação. No entanto, ela ainda caminha a passos lentos. Há uma perspectiva de receber mais doses nos próximos dias? A expectativa é que se receba doses de vacinas todas as semanas. O nosso grande pedido é que a população que já foi chamada, as faixas etárias, que já adquiriram o seu direito de ser vacinado, procurem o centro de vacinação da sua cidade. Se tem dificuldade para deslocamento porque é um familiar acamado ou um outro tipo de dificuldade, comunique o serviço de saúde do município. O município está indo até a casa de cada pessoa vacinar. Então, é muito importante que as pessoas que ainda não fizeram e não receberam a sua aplicação da vacina procurem a partir das faixas etárias já definidas. E a D2, ou seja, a segunda dose, ela é tão importante quanto a primeira. Não está faltando vacina em Santa Catarina. Nós temos, nós recebemos as vacinas, inclusive na madrugada de hoje. Mas a gente precisa que cada um também faça a sua parte. Secretária, falando sobre a questão do tratamento, entidades aqui do Estado se manifestaram sobre aquela nebulização de hidrocloroquina. Já teve caso de pacientes do Rio Grande do Sul, do Amazonas também, que acabaram morrendo por conta desse procedimento. O Estado chegou a emitir algum alerta, alguma recomendação a respeito desse tema? Nós recebemos hoje, inclusive, quando eu estava a caminho dessa conversa contigo, que o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa emitindo um documento, nos enviando um documento, informando que eles não autorizaram nenhuma pesquisa clínica para esse tipo de tratamento. Então, a gente precisa tomar todo o cuidado, seguir a orientação médica, mas também cuidar para que não se usem medicamentos que não estão comprovados, como é o caso desses procedimentos de nebulização, que não tem pesquisa clínica no Brasil com relação a esse tipo de tratamento para esta pandemia. Ao mesmo tempo que a gente tem uma saturação no sistema de saúde, há uma outra preocupação, que são aquelas cirurgias eletivas, que estão suspensas no momento. A senhora considera que esse é um outro problema que vai ter que ser enfrentado? O Estado precisa já estar se organizando para dar conta. Por quê? Uma cirurgia eletiva pode se transformar em uma cirurgia de urgência e emergência. Uma cirurgia eletiva, ela deixa de ser eletiva em função do período longo que as pessoas estão aguardando para fazer o seu procedimento e isso também pode levar a complicações maiores e até a dificuldade de recuperação da saúde daquela pessoa se essa cirurgia não for realizada. Então, a força-tarefa no que amenizar os internamentos dos pacientes com Covid terá que ser muito intensa. Secretária, obrigado pela participação. Obrigada, forte abraço a todos e vamos juntos nos cuidar. E o Diane, eu volto com você aí no estúdio do ND Notícias.